Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a Polly veio logo de manhã, no domingo, eu, a Polly e o marido. Vem cá amor, a gente veio de moto, aqui pertinho de casa, a gente veio trazer a nossa polinha para passear, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, ela adora gente, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês. Vamos tirar, vamos tirar o guia, porque ela precisa gastar energia, precisa passear né Polly? Vamos brincar, vamos brincar, corre, vamos brincar, aqui menina, e aí tem, 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 pega a mãe, pega a mãe, pega a mãe. Tá passei aqui, não, vai ligar o meu lugar. A gente vai ficar na foto. Faz tempo que você não vinha aqui né, olha aqui pro pai. É porque aqui na verdade sempre está vendo o jogo de futebol né. Sim, pra ser preocupada. É difícil né, hoje não tem ninguém, a gente foi na feira logo de manhã. A gente foi na feira logo de manhã e a gente passou por aqui, viu que aqui não tinha ninguém, aí eu falei, vamos lá em casa buscar a Polly pra ela passear. Pra ela brincar aqui e fazer uma comida que ela adora né Polly. Deixa eu colocar o paciente aqui. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Eu já fiz vídeo aqui, a gente já fez vídeo aqui nesse lugar com ela né. Faz tempo? Faz muito tempo. Vai lá, pega a mãe, pega a mãe, pega a mãe. O pai! Uhul! Chegou! Você estava longe do pai, você ficou longe do pai. Olha lá mãe, pega a mãe. Tá correndo dela. Vem! Aí, corredora! Maratona da Polly. Faz gol, faz gol! Gol! É do Corinthians! É do Corinthians! Vamos mostrar pro pessoal que faz o seu colar que eu tô mais feito pra você? Vamos! Vem cá! Vem cá! Vem! Vamos mostrar. Gente, olha só! O colar! Já me disseram que é colar daquelas senhoras que ficam no ponto de ônibus pra ir no baile! Ela tá pronta pro baile! Olha só o colar! Olha só! Que coisa mais linda! Olha como ela tá chique! Fala! Foi meu pai que fez! Tô cheia de brilho e colar! Que chique! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos correr! Vamos correr, vamos correr! Vai! Vai! Corre, corre, corre! Fica! Olha! Vem, Polly! Corre, corre, corre! Vem, corre, corre! Vem, pai! Está de língua de fora, não aguenta, corre mais! Gostoso, pai! Ih, que malinha! Ai, querida! Cançou, né, amor? Cançou, fala cancinho! Vamos fazer aqui em cima. Você não pode trepar. Ih, a gente não pode trepar aqui em cima. Não pode! É gol! Fala, eu fiz gol, mamãe! Eu fiz gol! Você sabe onde que tem aqui? Pegar aquele sachêzinho dela que ela gosta, que põe na ração e acabou o velho. Pronto! Ela já correu, já tomou água, já brincou bastante. Agora a gente vai buscar um sachê para ela comer junto com a ração, que ela adora, com o molhinho dela. Acabou! É um molhinho, depois eu mostro para vocês. Vamos lá? Tchau! 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 Tchau!